Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vendo fazer esse vídeo aqui hoje pra vocês galera pra falar sobre dois assuntos Um sobre o competitivo do jogo e um sobre a comunidade O que que acontece galera, meu parceiro Emerson, o nick dele é Kirk Eu vou tá deixando a página dele aqui na descrição aqui embaixo pra vocês do vídeo Essa qualidade desse vídeo não tá muito boa porque esse é do meu celular galera Eu tô fazendo um vídeo mais informal mesmo, mais pra anunciar pra vocês velho O que que acontece mano, eu vou tá ajudando e divulgando mais uma vez o competitivo do jogo Pra quem não sabe velho, Warface Star foi uma organização que eu e o Tia criamos O Tia agora tá jogando Rainbow Six pela Tiki lá Que deu muito certo no Warface velho, a gente apresentou nosso projeto antigamente Pra alguns clãs, os clãs estoparam, entraram na nossa liga lá entre aspas E a level up apoia e tudo mais, sendo que velho A level up foi ficando deixando de lado, deixando de lado o competitivo do jogo E acabou que morreu o competitivo Só que o Kirk mano, ele é apaixonado por esse jogo, tá ligado? E ele não quer desistir do competitivo desse jogo velho Eu continuo com a minha opinião A minha opinião é a mesma É, não vai pra frente, não vai ter futuro Mas eu tô vindo aqui pra ajudar um parceiro meu velho Que quando eu precisei ele sempre me ajudou É um cara que é um amigo mesmo, tá ligado mano? E eu tô podendo velho, não custa nada fazer esse vídeo pra ajudar ele É, ele tá reabrindo novamente o Warface Star velho É, eu vou tá deixando a página E o grupo que ele criou É, você que tem vontade de Calma aí galera A porra tá pegando no olho aqui, tá foda Você que tem vontade de jogar o competitivo De novo velho Ele vai tá investindo o dinheiro dele Junto com algumas parcerias que ele tem aí, tá ligado? É, ele vai tá investindo a grana dele Do bolso dele, junto com os parceiros dele aí É, vai fazer um campeonato grande Bem massa aí mano Pra voltar, aí ele tá querendo fazer um campeonato valendo mais reais É, pro segundo colocar periféricos da Razer Terceiro também, mesma coisa velho Vai ter uma reunião hoje às 11 horas Com os líderes de clãs E, e alguns parceiros deles aí Alguns youtubers mano Que vai ajudar ele a divulgar o campeonato E o que ele quer fazer Eu sinceramente mano Minha opinião vocês já sabem Mas eu tô vindo aqui pra ajudar um amigo, tá ligado? E é isso aí velho É, curta uma página dele que é aqui Que eu vou tá deixando na descrição Eu vou tá deixando tudo aqui mano Tudo que você tiver relacionado Quiser participar Do, do competitivo Tudo querer saber como é que vai ser as regras O que eu posso falar é que vai ser sim As warbox, as regras Porque, não é da level up Essas paradas aí É, é tudo dele, tá ligado? Tudo com, com ele É ele que tá correndo atrás disso Então, qualquer dúvida velho Pergunte ele lá Entre no grupo Pergunte a ele como é que é Eu não sei se a reunião vai ser aberta ou não Eu não sei como é que vai ser É, então pergunte a ele também Eu vou tá postando esse vídeo Antes das 11 horas mesmo É, divulgue pro seu amigo aí mano Esse vídeo aí Marque seus amigos aí Manda inbox aí Fluida esses vídeos nos grupos aí velho Porque, quem sabe né mano Se dá jeito aí no competitivo Quem sabe o office não melhore Mas é minha esperança Você já sabe como é que é Minha opinião e tudo mais E é isso galera Bom, fim Se você quiser saber só do competitivo Já pode sair Que agora o que eu tenho que falar É sobre a comunidade Mano É, tem até esse tópico Até agora lá no grupo Do Orface Brasil O que que acontece velho É, tem muita gente velho Que acha ruim Quando a gente faz vídeo Falando mal do Orface Ou então Igual o homem invocado aí O Vicente Falar pra galera Sair do Orface Que o Orface não tem mais futuro Mano É a opinião dele brother E sinceramente Eu concordo com a opinião dele Tá ligado? Infelizmente mano O Orface melhora e piora O Orface fica uma semana bom E depois fica três meses ruim Tá ligado? E vai continuar assim mano Eu não posso falar muito Sobre a O áudio que eu escutei Já faz tempo E me mandaram É, um pedaço do áudio O que que acontece velho É Na reunião que rolou É Ano passado na verdade É Teve gente da própria Level Up Falou que a Kryta Que tá Tá complicando Porque a Kryta Que só quer saber De lançar arma nova Lançar negócio Em relação a Ao Forfun Que é o que dá Mais dinheiro pra eles Velho E me diz qual é a empresa Que não quer dinheiro Tá ligado mano? E de uma certa forma Velho Tá ligado? Eles tão cagando Pro competitivo Velho Lá no russo Lá eles tem lá Aquela porra lá De primeira pessoa Lá e já era mano Aquilo ali pra eles Já tá bom Tá ligado? Eles preferem Perder tempo Fazendo arma gold Lançando as porra gold Mapa Mapa de 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 Como é que se fala? Mapa de sobrevivência Mapa de co-op Porque é o que dá Mais dinheiro pra eles Velho 90% da comunidade Do Warface A coopera Brother Tá ligado? E o que era competitivo Aqui no Brasil Velho Já era mano Acabou A maioria parou de jogar Outros foram pro Mable 6 Que lá tá tendo campeonato Que E a premiação no ano Vai ser 400 mil reais Velho A Ubisoft Tá lançando aí mano Campeonatos aí Atrás de campeonatos Valendo 400 mil reais De um ano Tá ligado? E o que os caras Vão perder aqui Com o Warface Com tudo mais Velho Vamos saber respeitar A opinião velho Eu cresci muito Também pra caralho Com o Warface Assumo isso Mas tem um monte De canal de Warface Aí velho Tá ligado? Por que eles não Cresceram igual a mim? Você já parou Pra fazer essa pergunta? Você já parou pra Pra saber o porquê Que eu cresci? Tem um monte De canal de Warface Aí brother Então galera Vamos se conceitizar Brother Quando eu falo Pra você parar De botar cash É pro bem do jogo Velho Quem sabe mexendo No bolso Eles resolvam A acordar Porque mexeu no dinheiro Irmão Aí as coisas mudam Tá ligado? Reflitam galera Eu não tô aqui Pra querer fuder O Warface não Eu quero o melhor Esse jogo já me trouxe Muitas amizades E fez eu ter Bastante momentos divertidos Na minha vida Por causa desse joguinho De tiro aí brother Então Para de falar merda aí brother E vai tomar no seu cu Falou maluco? Aqui ó Pra você Beijo do gordo De vidrinho amar vocês Fui E aí Vamos lá